Boa tarde a todas e todos que nos ouvem, que nos assistem. Cumprimentar aqui também os vereadores, em nome do presidente, pastor Hugo, o exercício, em nome também da Fabi e da Filipe, da Luna, as vereadoras aqui presentes. Queria passar também e falar sobre alguns assuntos. Antes, eu só queria falar que essa questão do Maria Luíza III e o Marquesi é uma relação que a gente tem, eu tenho, você tem, e acho que é o que você disse. A gente fez uma indicação lá em 2023 e hoje, porque, como é um bairro afastado, a prefeitura nos bairros acaba não indo até esse espaço. Então, a gente articulou junto ao gabinete e tal para que a gente fizesse uma mini prefeitura nos bairros lá. Inclusive, aí a gente falou, você falou, as pessoas falaram que você esteve lá também. Eu acho que é isso, a população será beneficiada e é isso que importa. Inclusive, tem uma emenda para fazer a praça lá, que é do Zaratini. Foi articulada na época pela vereadora Tainara, e a gente também está por trás para construir parte da praça. A emenda não vai dar para fazer daquele espaço todo, que é muito grande, mas fazer alguma coisa ali e a gente vai juntos lá para inaugurar, se Deus quiser. Então, dito isso, eu também quero falar sobre algumas coisas que a gente fez. Pode pôr na tela. A gente está hoje, exatamente hoje, nós estamos completando um ano de mandato. Então, é um ano que eu estou aqui como vereador. Rápido, muito rápido, não é, pastor? Então, assim, eu queria primeiro agradecer a todas e todos que aqui estão, os vereadores, pela recepção, que a gente tem aí uma relação muito próxima. Eu não tenho ninguém que eu fale, essa pessoa, eu não passo, eu não cumprimento. Pelo contrário, eu fui muito bem recebido nesta casa. Então, eu quero deixar isso claro para quem está nos assistindo, independente de cor partidária. A gente tem uma relação aqui que a gente pretende manter, de muita cordiabilidade. A gente é muito cordial uns com os outros. É lógico que a gente tem as nossas posições políticas, partidárias, ideológicas, mas aqui no convívio eu acredito que a gente consegue aí conversar com todos, com todas, de uma forma muito cordial. E a gente pretende manter isso. Então, é mais para deixar aqui mesmo o meu agradecimento pela acolhida neste um ano que eu estive de mandato. E a gente vai fazer, depois do carnaval, aí uma prestação de contas deste um ano. E aí depois já estão todas e todos convidados. Pode passar? Eu queria também falar um pouco sobre a semana do xadrez que vai acontecer agora, durante o carnaval, e vai se estender logo depois do carnaval também. A gente está construindo, junto com a Associação do Xadrez Araraquara, com algumas parcerias também, com o SESC, Unimed, a gente foi atrás, com a Prefeitura Municipal. Então, vai ser uma semana bastante intensa, que acontece durante o carnaval, lá no Dain, na segunda, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. Vão ter mestres internacionais que virão para cá. Então, a ideia desta semana, depois a gente finaliza lá no SESC, no outro final de semana, é que a gente também traga para Araraquara. Para vocês terem uma ideia, o hotel onde vai acontecer já não tem mais vaga, está todo lotado. Então, isso também a gente está promovendo o turismo na cidade, a gente está trazendo recursos. As pessoas... Eu me assustei quando falaram assim, nossa, no carnaval, o que é isso? Mas tem gente que vem jogar xadrez e já está lotado. São mais de 300 pessoas no Brasil todo que estão vindo para cá, só nesses dias, nesses quatro dias de carnaval, fora a liga que já está esgotada lá no SESC também, que vai ser, se não me engano, no dia 17, no próximo sábado, que vai acontecer no SESC. Então, a gente, repito, agradeço essa parceria com a associação, com o SESC, com a Unimed, com a Prefeitura de Araraquara, e todo mundo que está contribuindo para que aconteça a primeira semana do xadrez, ela já acontece de uma forma gigantesca. Então, isso nos traz muita alegria de poder ter contribuído de alguma forma para que isso pudesse acontecer dessa maneira, desse formato. Pode passar. Por fim, falar um pouco sobre o carnaval. em 2024, a gente vai, a Prefeitura organizou uma programação bastante diversificada durante o carnaval. Então, nós já tivemos a eleição da corte, a gente se divertiu muito, não é, Fabi? Fabi, Filipe, Paulo, estivemos lá presentes. A gente ia até sambou. A Fabi não gostou muito do samba, mas eu gostei, Fabi, de ter sambado. Não, de ter sambado. Não, não tem vergonha. Tem que sambar. Não é, presidente? O presidente que começou, nos animou, e aí vamos sambar. E dizer o seguinte, acompanhe, a gente vai estar divulgando também nas nossas redes sociais o que vai ter de programação no carnaval, mas eu queria dizer uma coisa que acho que é muito importante. Se você for beber, principalmente o álcool, durante o carnaval, é lógico que a diversão é uma coisa que as pessoas consomem muito, mas com responsabilidade, tome muita água, se hidrate, sempre esteja na companhia de alguém, principalmente no caso de assédio. A gente viu hoje também que tem, acho que 70%, 80% das mulheres e pessoas trans também já receberam algum tipo de assédio durante o carnaval. Então, vai ter uma campanha que a prefeitura está fazendo em relação a isso, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e também da Secretaria de Combatir ao Racismo, lá com a Alessandra, a questão de você estar podendo aproveitar a festa, mas de forma muito responsável. Então, vou repetir, acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente vai estar aí no Carnaval 2004 da paz e da cidadania. É isso.